Esse vídeo é patrocinado pelo Red Bull. Quem dera? Fala, galera! Vocês estão bons? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de Big Brother, ET da Ilha do Mel e Titanic. Beleza? O negócio é aleatório mesmo, galera. E assim, não vem com essa de falar que não... Ah, BBB, não sei o que... Ah, BBB é isso, BBB é aquilo. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Como é que o celular está falando aqui? Fala a boca, celular. Posso apenas enviar capturas? Não, não, não quero nada com você não, senhor. Não quero nada com você não. Para quem você quer enviar uma mensagem? Para ninguém, para ninguém. Chega. Vem com essa de... Ah, BBB, BBB, BBB. Ah, galera, não fode não, velho. Está a ser o mais fútil possível. Um pouquinho só. A certeza que daqui a pouco tem coisa pesada aí para preocupar. Vamos intoxicar na bobageada do BBB. Solta a vinheta! Agora tem vinheta, hein? Você achou que não tinha, né? Agora tem. Agora é sinistro o canal. Vamos lá, galera. Estou falando... Vamos começar a falar do BBB aqui. Eu estou falando do BBB, mas para falar a real eu não costumo acompanhar demais, não. Eu vejo mais pelas redes sociais aí, galera, discutindo. Não posso ficar assistindo, não. Não, mas esse Nissin que é chato pra cacete, não é? Ah, esse Nissin aí, até o negócio engrenar mesmo, eu acho meio enjoado. Todo mundo se ama, todo mundo se dá bem. Depois fica mais animadinho um pouquinho. Agora vai... Tem que sair a galera, os primeiros que saem agora, porque daqui a uma semana ninguém nem lembra mais. Cara, deve ser uma frustração muito grande, né? Sujeito... Tem a galera que é fanática com o BBB, né? Sujeito vai pro BBB, uma esperança danada, vai lá e sai na primeira semana. Ai, meu Deus do céu. Esse é o pior que está tendo. Mas então, essa edição começou já com algumas polêmicas. Polêmicas... Alerta de polêmica, né? Não sei se vocês viram. A galera aí que era pra ser escolhida pra entrar ou não. E aí parece que não sei porquê, que a galera deu uma boicotada nos padrão. Aí o... Aí o povo já, né? Já começou a militar já, né? E tá rolando aí uma padrãofobia. Dos heterotop, galera. E aí deixou a galera as bonitonas e os bonitões de fora. Tem umas caras de sapato aí também. Não sei não, mas diz que é padrão, né? Padrão harmonização. É bom que o Smart Fit fica feliz. Eles podem voltar. O que vocês acham? Existe padrãofobia também? Tão de sacanagem com os padrões? Tanquinfobia. Galera, isso eu tenho. Tanquinfobia. Pra mim, a pessoa que tem uma barriga de tanquinho não merece respeito, não. Sério mesmo. Tem que se ferrar mesmo. E aí? O que vocês acham? Vocês acham que a galera que tem tanquinho tem que se ferrar ou não, hein? Eu, assim, por mim, fazia até uma lei pela regulamentação das barrigas. Do jeito acima de 35 anos ele não tem o direito de ter tanquinho, não. Mas e aí? Passando essa primeira parte aí, hoje, vou gravar nesse vídeo agora de madrugadinha, teve formação do paredão, né? Primeiro paredão do Big Brother. E aí? Vocês vão torcer pra quem, hein? Então, tal de Maicon, a tia da cantina, a tia da merenda, Yasmin Brunet e Giovanna, mineirinha de contagem. Giovanna não pode sair agora, não, né? Sacanagem, pô. Deixa lá, mineirinha, lá. Eu acho que quem vai sair é o Maicon, viu? Parece que a galera já tá começando a pegar no pé dele. Não sei porquê, não, mas o Twitter já começou a falar alguma coisa nesse sentido. Agora, um negócio que eu achei legal, o Rodriguinho. O Rodriguinho é dos camarotes, né? E aí teve uma mulher lá que perguntou se ele é a Pipoca. O Silvio, você não conhece o Rodriguinho, não? Canta aí, Rodriguinho, pra ela. Arrogante, mas precisa estar distante pra você olhar. Acanagem. Acanagem. Mas é que eu gosto, eu gosto do Rodriguinho. Mas esse dia tava meio zoado, né? Próximo assunto, ET de Ilha do Mel. Bom, galera, quem tá acompanhando principalmente o Twitter aí tá vendo que a galera tá numa uma pilha danada de extraterrestre, né? Toda hora é um videozinho de invasão de extraterrestre e não sei onde. É, policiais indo comboio em Miami e tudo. E normalmente as filmagens, quando é pra pegar ET, é daquele naipe, né? Padrão filme do Zé do Caixão. Hoje em dia todo mundo tem um celular, smartphone com câmera ultra poderosa que você consegue filmar até o ET Bilu lá na Lua. Mas pra filmar de perto pra mostrar a invasão do extraterrestre, eles não conseguem não. E aí, o que que rolou? Uma galera lá, uns turistas lá na Ilha do Mel lá e aí eles começaram a ver uns gigantes andando no meio da serra. Tudo desengonçado. Parecendo o Vicente do BoJack. Lago Vicente do BoJack. Tava igualzinho. Tava lá o varapau grandão lá e tudo. E o pessoal falando ó, isso aí o J tem 3 metros de altura pelo menos e tudo. E foi um rebulista nada, né? Todo mundo preocupado. De repente o... Aí apareceu o Felipe Mota, coitado, jogador de basquete do Flamengo. Que era ele que tava andando... E a galera... E a galera tava chamando ele de ET. Maluco, não tem sossego não, puta merda. Mas eu sei, pelo menos no tamanho eles estavam certos, que era um gigantão mesmo, né? Mas não era extraterrestre não. Bicho, galera, eu vou te falar um negócio assim, eu não sei, eu não sei essa pira que esse povo fica de VET. Cara, você imagina um negócio assim, do ponto de vista da evolução, né? Eu sei que essa galera aí nem acredita em evolução, mas não vão levar em consideração isso não. Do ponto de vista da evolução, ela é um primata que hoje é mais próximo do ser humano. Do ponto de vista da evolução, do ponto de vista de diferença genética, eu não vou saber falar exatamente, mas é mínimo, né? Ela é um chimpanzé e um ser humano é um negócio muito próximo, muito próximo. Você imagina se chega um ser de outro planeta que conseguiu chegar na Terra, então que tem uma tecnologia sinistra e que, assim, por ter tecnologia para chegar aqui antes da gente ir, quer dizer que eles são mais evoluídos, provavelmente, né? E aí, vamos pensar, se do chimpanzé para o ser humano a diferença é mínima e, assim, dá uma diferencinha, né? Chimpanzé e o ser humano, assim, é diferente, né? O ser humano consegue fazer umas coisinhas a mais com o chimpanzé. Você imagina se chega um esse na Terra, assim, com um pouquinho mais de evolução, assim, tipo, uns 20% mais evoluídos, acha que eles vão chegar para ficar passeando em Serra da Ilha do Mel? Ou eles vão esperar o ser humano fazer alguma coisa? Vocês acham? Pensa comigo aqui. Irmão, eles iam chegar aqui, isso aí, iam capturar a gente igual a gente pega borboleta com aquelas redes e tudo e ia embora. Não tem essa, não. Agora, um negócio aqui que é um papo sério, assim, que eu escutei o Sacana uma vez falando, que, para mim, faz sentido. É muito senso comum da galera falar assim, ah, é claro que tem STS, porque tem bilhões de galáxias e tudo, a gente não pode estar sozinho aqui. Mas tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é o seguinte, o nosso tempo na Terra é muito ridículo, né? A gente está aqui a nada, é tipo assim, é um piscar de olhos, né? Então a gente tem que levar em consideração que teria que ter uma coincidência muito grande do ponto de vista temporal também, para ter duas espécies inteligentes no mesmo tempo. O ser humano, às vezes, é muito prepotente de achar que a gente está aqui desde o início e não está. Por que eu estou falando isso? Não faz a mínima diferença, não tem nenhuma diferença. Mas então é isso, ET da Ilha do Mel. É só um varapau jogador de basquete. Próximo assunto. Bom, galera, o próximo assunto é sobre o Titanic. O Titanic passou na Globo agora, né? E acabou voltando a ser dos assuntos mais falados na internet. E assim, o filme é legal pra cacete, né? Eu assisti esse filme no cinema, eu era moleque, e foi um negócio de doido. Realmente, foi um espetáculo o filme. E até hoje, a gente fica pensando, né? O que era verdade, o que era mentira no filme, né? O romance de Jack e Rose são verdade? Aconteceu mesmo? Deixa até o final que eu vou te falar se aconteceu ou não. Mas antes disso, eu quero falar um negócio que é o seguinte, vocês não sabem porque vocês não se informam de forma correta. Fica aí, perdendo tempo com a mídia tradicional e não recebem as informações dos tios do zap. São as mais fidedigas. Mas, você sabia que o Titanic também tem um clone? Sabia. E esse é o primeiro assunto do quadro Napoleão de hospício. Então, galera, tá na moda esse negócio de ter clone, né? O Lula tem clone, o Putin tem clone, o Murilo Benício tem clone, quem mais que tem clone? Fala aí. O único que não precisa de clone é o Michel Temer. Nunca vou cansar de falar isso. Michel Temer vai completar agora 2.732 anos. Garoto. Mas então, galera, qual que é aí a nova... Nova não, já é velha já, né? Mas é porque eu descobri isso agora. Teoria da Conspiração sobre o Titanic. Vocês já ouviram falar disso? Parece, né, que o Titanic, na verdade, ele não afundou. Vocês acreditam? Na verdade, tinha um clone do Titanic, o Limpic, que era um barco. Barco, né? Não era um navio, tipo o navio do Neymar. E era parecido com o Titanic. E aí, ele tava com umas avarias da e tudo, só que aí o Duma não tinha efeito seguro. Aí deu mole. Só que ele precisava de dar uma perda total num navio novo com seguro pra ele receber a grana. Então, o que que ele fez? Ele comprou o Titanic e aí pegou o navio dele que já tava com uma avaria já, que era o Limpic, e aí mudou o nome lá e aí fingiu que era o Titanic. Fez a viagem lá e acabou afundando o navio no meio do caminho pra receber o seguro. Quem que tava por trás disso era nada mais, nada menos do que JP Morgan. Isso. Com o dinheiro do seguro e ele conseguiu montar o banco. O que que vocês acham? Faz sentido? Será que o Titanic também tem um clone? E aí voltando a falar da Rose e do Jack aqui. Cara, quem não ficou com muita raiva quando a Rose não deixou o Jack ficar em cima da porta de madeira, né? Será que se ele tivesse ficado em cima da porta de madeira ele tinha morrido congelado? Eu acho que não, viu? Ela sacaneou ele ali, viu? Tinha espaço. Tinha espaço pra ficar os dois com certeza. Aqui ele tentou subir lá que deu uma balançadinha lá. Não, tô me embolhando, tô me embolhando, sai fora. Mas podia ficar. Podia ficar mesmo. É porque elas, não, tô com mais frito que você e tal. Deixa eu ficar aqui. Vacalhou, vacalhou mesmo. O Jack podia estar aí até hoje. O que deu mais raiva no filme, hein? O Jack não ter ficado em cima da porta, a véia ter jogado o diamante no final no rio de novo, no rio, no mar. Cara, e aqui voltando a questão, coisa que eu pensei aqui agora, voltando a questão do clone do Titanic. Então quer dizer que a galera que afundou no submarino lá pra ver o Titanic, na verdade nem ia ver o Titanic, né? Caraca, velho. caras morreram à toa. Nem tinha Titanic, mas Titanic, na verdade, o Titanic mesmo, ele foi pra um desmonte. Eles encontraram lá uns usuários lá, pediram pra desmontar. Os caras em meia hora desmontaram o navio inteiro. O quebrou foi nada. As peças, até hoje tem peças sendo vendidas. Pedro II, até hoje tem peças do Titanic. Se você procurar, você acha. Foi uns malucos lá, uns usuários lá, meia hora, acabaram com tudo. Vocês lembram a primeira vez que vocês foram no cinema? Cara, cinema antigamente era um negócio muito que marcava mesmo, né? e eu lembro. E o primeiro filme que eu assisti foi Lua de Cristal, a Xuxa. Eu lembro até hoje que tava uma fila gigantesca, era um cinema que tinha no centro de Belo Horizonte. Eu não lembro exatamente qual que era, mas eu acho que era o que era o cinema Brasil, cinema antigo que tinha em Belo Horizonte. E aí eu lembro que a fila tava gigantesca e tinha uma galera que vendia lugar na fila. Eu fiquei impressionado com aquilo. Falei, moço, que sacanagem. mas a gente comprou. A primeira vez a gente sempre lembra, né? Vocês lembram? Primeira vez? Sus, foi legal? Curioso, né? Como é que marca assim as coisas, né? Como que a gente tem lembranças muito claras sobre algumas coisas que aconteceram há muito tempo e se você se perguntar o que você comeu ontem você não vai lembrar exatamente. Não sei que seja pão de alho. Aí você lembrou uma semana, beleza? Galera, é isso. Deixa o like se gostou, se não gostou. Comenta no canal, me xinga, faça qualquer coisa. Até o próximo. Valeu! Tchau!